...na forma de governo, e uma delas pede a volta da monarquia. Há quase 128 anos, Dom Pedro II era expulso do Brasil. Um movimento do exército brasileiro e da elite econômica proclamou a república, depois que a monarquia perdeu o apoio político. O processo estava mais para um golpe de Estado do que para uma mudança profunda na sociedade brasileira. Assim, a família real, até hoje, quer voltar para o trono. Hoje não há um brasileiro que diga de boca cheia que a república deu certo. E os brasileiros começam a perguntar, será que a solução não seria voltar o único regime que deu certo realmente nesse país e nos garantir a unidade, a estabilidade e a continuidade na nossa história, que foi a monarquia? O movimento monarquista reapareceu nas manifestações pro impeachment de Dilma Rousseff e ganhou força nas redes sociais. Nas páginas de apoio à monarquia, Dom Pedro II aparece como um imperador visionário e extremamente culto, que tentava construir um Brasil moderno, era amante da tecnologia e das artes. A Casa Real Brasileira quer estabelecer uma monarquia parlamentar no Brasil, a exemplo do que acontece na Espanha e na Inglaterra. Nesses países, os atos dos reis são mera formalidade. Quem governa de fato é o parlamento e o primeiro-ministro. Mas aqui no Brasil, os Oleãs e Bragança querem ressuscitar um dispositivo da Constituição de 1824, promulgada por Dom Pedro I, o poder moderador. Manter a unidade e a coerência entre poder executivo, legislativo e judiciário, em função do bem supremo da nação. O poder moderador dava ao imperador, que também acumulava a chefia do executivo, a possibilidade de vetar projetos de lei, dissolver o parlamento e suspender juízes. A proposta de volta da monarquia esteve em votação em 1993, em um plebiscito sobre a forma de governo. Recebeu pouco mais de 13% dos votos e foi rejeitada. Esse professor de história explica que, de tempos em tempos, essa discussão retorna de uma forma romântica. Eu acho que há algumas figuras públicas declarando este apoio, algumas com interesses dinásticos, digamos assim, e outras com uma nostalgia de um mundo sem conflitos, de um mundo sem pobreza, de um mundo harmônico que poderia representar a monarquia, mas isso é uma imagem de uma monarquia de contos de fadas. Pois é, não é a primeira vez que em momentos de crise surgem os grupos defendendo a monarquia, mas o que leva as pessoas a acreditarem que esse regime funcionaria no Brasil de hoje? Eu vou discordar do professor de história porque nós conhecemos muito pouco sobre a monarquia e sobre o quanto a monarquia, não vou aqui com todo o respeito fazer uma defesa da monarquia, vou falar de forma, vou procurar até falar de forma neutra, mas nós conhecemos muito pouco sobre o movimento monarquista hoje, de quem hoje defenderia a volta da monarquia, o que a monarquia, os defensores da monarquia querem para o Brasil hoje, nós conhecemos muito pouco. E essa posição do professor de que a monarquia que os brasileiros têm em mente é uma monarquia do conto de fadas, mas não é verdade. Quem hoje desenvolve um preconceito sobre a monarquia voltar para o Brasil é justamente a elite, digamos, essa classe dos intelectuais, dos pseudo-formadores de opinião, porque se a gente baixar um pouco para a classe popular, eles gostariam de ter a monarquia de volta. Ela nunca saiu, não é? E ela nunca saiu. A nossa mania de majestade, rei disso, rei daquilo, rainha da chica. Eles gostariam, porque eles veem que a monarquia, voltando a falar de educação, eles trazem de volta a educação, a questão da educação, dos princípios, da correção, da moral, da ética, dos bons costumes, e eles não estão aqui para dar golpe de Estado nem nada, pelo contrário, eles só voltariam ao poder no Brasil se aclamados, se fosse o fruto da sociedade, se a sociedade quisesse que a monarquia voltasse. Então, há muita desinformação, inclusive, da minha parte, que eu faço a minha culpa, do que representa o movimento monarquista no Brasil. Eu acho que eles deveriam falar mais para a sociedade. A Tânia Chaveira coloca isso. Quem disse que a monarquia deu certo? Deu certo? Deu. Deu? Deu, e eu concordo que nós precisaríamos explorar mais essa vertente, porque a República no Brasil começou muito mal. Nós falamos há pouco de injustiça. Houve alguém tão injustiçado quando Pedro II, um homem benemérito, que durante 60 anos sustentou a pobreza, viajava com seu próprio dinheiro, morreu pobre em Paris, e recebeu o quê do país? Ele tinha um travesseiro com terra do Brasil, um homem respeitado no mundo inteiro. Então, quando a gente verifica o que a República fez, como começou mal, praticando injustiça, e depois o que ela se transformou, em que ela se transformou... E que República ela... Nós não somos republicanos. Nós não somos? Nós não somos. Fala-se muito em... Que República é essa? ...princípio republicano, mas não vivemos. Então, até por fins pragmáticos, é melhor ter só uma família a ser sustentada pelo povo, do que essa sucessão de pessoas que se apropriam do patrimônio público. Toda injustiça que se fez, a Leopoldina também, que foi sempre vista como a feia a outra, e foi uma gigante nesse país. Eu vejo as monarquias que nós ainda temos, né? A rainha da Inglaterra é um símbolo ali da integridade do Império Britânico, o rei da Suécia, casado com a nossa brasileira, a rainha Sílvia, a Espanha atravessa problemas, mas a monarquia é um porto seguro, é uma reserva simbólica, moral. Vamos dizer que nós estamos fazendo a defesa da monarquia.